O colegiado se reuniu para eleger o novo presidente. O nome, em consenso entre os parlamentares, foi do deputado Ricardo Guidi, do PSD. Ele foi eleito por unanimidade para presidir a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O desafio agora é dar continuidade nesse trabalho e buscando sempre aperfeiçoar as parcerias criadas entre essas entidades e o poder público. E implantar cada vez mais políticas públicas que venham atender essa parcela importante da população que, de uma forma ou de outra, representa cerca de 21% da população catarinense. Então, tenho certeza que é um campo com muito trabalho pela frente e tenho certeza que vai ser um trabalho muito gratificante. Guidi substituirá José Neyascari, que deixou o parlamento na semana passada para assumir o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado.